Hoje é nosso último dia em churro. Nós vamos dar um passeio nesse bonde e lá vamos. Cadê se vamos ver as cidades? Cadê se? Que duro. É. Pronto. Agora estamos subindo. Subindo em direção às montanhas. Olha que bonito, Rubens. E ali a cidade, olha, Rubens, ali a cidade antiga. A igreja, a catedral. Não, não está assistindo elas. Aquela igrejinha está em frente ao nosso hotel. O hotel Dry Klinok. Nossa, quando estamos subindo lá, não tem um... Olha que interessante. Olha que interessante. Agora já estamos na segunda cabine, é o segundo trenzinho. Desceu de mim e agora pegou esse aqui menorzinho, Rubens. É, sim. Olha, já estamos... Esse é bem pequenininho. Quer que eu te mostre? Ah, sim. Não, sim, eu só quero... Quero ver aqui, olha só. Ela vai descendo mais uma cara. Agora é bem pequenininha a cabine. Estamos subindo bastante. É, sim. O dia está tão bonito hoje. A cidade lá embaixo. O vidro aqui não é boa, ele atrapalha um pouquinho. Opa, 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 esse balanço. Opa, esse balanço tragou a imagem. Aí, meu Deus querido, o bondinho. E aqui, maravilha, tudo verde. Estamos longe, longe, longe de churro. Viemos no segundo bondinho. Ah, que caminho maravilhoso, Rubens. Espera um pouquinho aí. Pode virar, Rubens, que eu vou filmar. É essa perspectiva aqui. Olha que maravilha. Ah, que beleza isso aqui. Lindíssimo. O Rubens, essa não é uma trilha muito fácil. Nós vamos escolher uma trilha mais fácil para passear. A estrada fora, eu vou bem contente. Levarei-se para a vovózinha. O caminho é longe, a estrada é deserto. Esse aqui é o último passeio da viagem, que depois vai ser voltar para o hotel. Hoje mesmo vamos embarcar para o Brasil. Está sendo bonito esse passeio aqui. É sim. Vamos ficar mais um pouco. Não dá mais. Só mais uns três dias. Ah, seria ótimo, né? Mais um dia já seria bom, mas agora tem que voltar. Os caminhantes, isto é o que nós estamos enxergando agora. E agora vamos encerrar o nosso passeio, descansando aqui um pouquinho. Os bundinhos todos parados. Nós precisamos descer. Está olhando a paisagem. Nós estamos descendo. Descendo rumo a chuva. Vamos entrar no outro bondinho. Esse é o maior. Pronto. Agora vamos descer a chuva. Ali está o rio rendo, não é, Rubens? Eu vou dar um close no rio Reno. Parece que é ao lado do churro. É importante na história da Europa.